Galera, uma dica aí, uma comida gostosa e rapidinha, para você fazer no domingão à tarde. Primeiro você pega três ou quatro ovos, uma xícara de farinha de trigo e tempero a gosto e uma cebolinha de cheiro para ficar melhor ainda. Vai fazer uma massinha como se fosse uma panqueca, aí depois você rala uma cenoura, uma cenoura raladinha, umas 200 gramas de queijo, mussarela ou outro queijo que você gosta, eu gosto de usar a mussarela. Aí você na frigideira um azeite, pouca coisa, não precisa ser muito, só para untar o fundo da panela, aí você vai despejar a sua massinha ali, a sua massinha aqui na frigideira, como se fosse uma massinha de panqueca, ela vai ficar nesse formato aqui ó, já volto para vocês para montar ela para você ver como é que ela vai ficar. Pode colocar aí, acrescentar por cima aqui um pouquinho de orégano, também fica uma delícia. Aí você vai montando ela, vai ficando assim ó, você vai montando o cenoura e queijo ao mesmo tempo, só lembrar, por exemplo, essa aqui vai ser a última massa, na última você não coloca mais a cenoura, aí você só coloca o queijo, tá? E para você que gosta ou que quer deixar um pouquinho mais molhadinha, cada camada você pode botar um pouquinho de ketchup ou de creme de leite, ou o creme que você preferir. Mas isso se você quiser deixar ela mais molhadinha, senão você pode seguir com essa montagem aqui até o final. Daqui um pouquinho eu já mostro ela e indo para o forno. Aí você leva ao micro-ondas ou ao forno normal. Eu preferi levar aqui ao micro-ondas porque eu estou usando um prato de vidro ali, que provavelmente ele não aguentaria o calor ali do forno. Mas se você levar no forno, o forno pré-aquecido, questão de dez minutos. No micro-ondas você coloca aí, pode colocar de cinco, três a cinco minutos, é o suficiente para ele ficar com essa carinha gostosa aí. E nós agora vamos retirar e vamos provar essa delícia. É um prato que você não gasta mais do que quinze minutos para preparar ele todo. E fica uma delícia. Olha a carinha de gostoso que tá. Agora vamos comer. É isso aí galera, fica uma delícia viu. Para quem gosta e pode acompanhar uma banana madura, uma banana madura, com ketchup se preferir, ou um outro molho, ou até mesmo sem nenhum molho, ou também com uma saladinha, vai bem pra caramba. E bom apetite, esse é o panquecão do Big Man. Hummm, muito bom.